Os uruguaios nos receberam muito bem, até pela localidade, muito próxima. E o Uruguai está sendo legal, aproveitar esse sul-americano para adquirir experiência. A galera vem me acolhendo muito bem, os profissionais. Já é meio que uma família também. A galera toda está de parabéns pelo acolhimento. Queria, primeiramente, também parabenizar o time, porque a preparação foi muito boa. A intensidade dos treinos, a força que a galera está mostrando, a força de vontade. Então, os preparativos estão sendo muito bons. Boa sorte a todos e vamos arrebentar no sul-americano.